Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje começou uma mega promoção da Latam Pass, Semana Week Latam Pass. Vamos dar uma olhadinha nessa nota que chegou pra gente pelo Itaú e ver se realmente vale a pena ou não. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Começou uma promoção o Itaú e a Latam Pass, promoção com cartão onde o cliente recebe várias vantagens durante essa semana. Vamos à nota então. Cliente que adquirir o cartão Mastercard Black e gastar R$ 25 mil na primeira fatura e R$ 20 mil tanto na segunda quanto na terceira, somando R$ 40 mil nas duas, será bonificado com R$ 120 mil pontos Latam Pass. Geralmente é R$ 60 mil com a Latam Banca, está dobrando a pontuação dos seus cartões. São Paulo, 10 de abril de 2023, o Latam Pass, programa que oferece no Brasil o ponto com mais valor e melhor preço para resgate e passagens aéreas, acaba de dar início ao Card Week, uma semana de promoções para atrair novos clientes e fidelizar aqueles que já possuem seu cartão co-brand em parceria com o Itaú Unibanco. Entre esta segunda-feira, dia 10, e domingo 16, dia abril agora, serão oferecidas diversas condições especiais que abrangem todo o ecossistema do Latam Pass, desde a bonificação para compras em seu Marketplace, o Shopping Latam Pass, passando pela duplicação de pontos para todas as compras realizadas por clientes Platinum, Black e Infinity, até sexta-feira, dia 14 de abril, até a condição de parcelamento em 12 parcelas nas compras de passagem aéreas Latam Pass Airlines. A Card Week dá seu pontapé inicial, já com uma promoção chamativa. Somente nesta segunda-feira, dia 10, todos os clientes que possuem o cartão co-brand, independente da categoria, terão 65% de desconto na compra de pontos Latam Pass. Já os novos clientes que fizerem a aquisição do cartão Latam Pass, Itaú Mastercard Black, até domingo dia 16, e gastarem R$ 25 mil na primeira fatura, e R$ 20 mil tanto na segunda quanto na terceira, somando R$ 40 mil nas duas, receberão R$ 120 mil pontos após o pagamento da última. Também os clientes da categoria Platinum, Black e Infinity, do cartão co-brand, Latam Pass, Itaú serão bonificados com o dobro de pontos em todas as compras realizadas com estes cartões até sexta-feira, dia 14 de abril. Aqueles que possuem o co-brand de qualquer categoria e assinarem o Clube Latam Pass até domingo dia 16, também receberão bonificação adicional de acordo com o pacote assinado. 1.500 pontos extras para o pacote base, 1.800 para o mais, 2.000 no pacote embarque, 6.000 no acelere e 13.000 para o turbo. Esta é uma ação inédita que desenvolvemos com Itaú e que reforça o valor do nosso co-brand. Queremos atrair novos clientes e receber aqueles que já são com uma semana inteira de condições especiais que reforçam todo o ecossistema de benefícios e facilidades do nosso cartão, afirma Martin Hodesmith, diretor-geral do Latam Pass no Brasil. O cartão Latam Pass tem uma proposta de valor exclusiva, diferenciada e conectada com quem utiliza, oferecendo benefícios de alto valor agregado em seu dia a dia, que fazem a diferença nos momentos mais importantes. Essa ação visa fortalecer nosso relacionamento com nossos clientes, trazendo bonificações em diversas frentes de uso e mostrando como valorizamos esta relação. Complemento a Ricardo Escussão, Reord de Produtos Digitais e Parcerias do Itaú. A Semana do Cartão Week também oferece condições especiais para compras de passagem de produtos Latam na compra de passagem aéreas da Latam Pass Airlines e na Latam Travel, entre os dias 11 e domingo 16, será possível parcelar o pagamento em até 12 vezes, com parcela mínima de R$70. Além disso, todas as compras a partir de R$300, realizadas entre segunda, dia 10 e domingo 16, no Latam Pass, na latam.com, serão compensados com 6 pontos Latam Pass a cada real gasto em teto de 50 mil pontos. Olha isso, hein? O Shopping Latam Pass, marketplace do quarto maior programa de utilidade do mundo, em um número de clientes, oferecerá 30% de desconto no resgate com pontos para clientes co-brand, em todo o seu catálogo de produtos, exceto sorteio, acordo, doação de pontos, vale-compras, movida, durante todos os dias da Card Week. O Marketplace também bonificará os clientes que fizerem compras utilizando o co-brand com as varejistas parceiras. Até quinta-feira, dia 13, os clientes que possuem o cartão co-brand ganharão 11 pontos por real gasto em compras nas Casas Bahia. Cliente co-brand, mais Clube Latam Pass, ganhará 12 pontos por real gasto de sexta, 14, a domingo 16. As mesmas condições de bônus estarão disponíveis para compras feitas no ponto store. Comunicação corporativa do Itaú. Olha isso daí. Fantástico é a pontuação para comprar hoje, segunda-feira. Pena que o vídeo vai chegar para vocês amanhã, já não terá mais a promoção para compra de pontos. Mas na live do dia 10, eu ainda alertei a galera referente ao assunto. Então, quem assistiu a live do dia 10, ficou sabendo e pôde aproveitar. Mas as demais promoções continuam valendo. Ou seja, se você contratar um cartão Mastercard Black, do Itaú, por exemplo, geralmente é 20, 20, 20, ou seja, 20 mil, 20 mil, 20 mil para ganhar 60 mil pontos no total dos três meses. Agora não. Agora eles mudaram as regras, né? Então você observa que para você comprar e ganhar 120 mil pontos, no caso aqui, você precisa gastar 25 mil na primeira fatura, na segunda 20 e na terceira 20. Ou seja, seria um total de 65 mil pontos contra 60 para ganhar 120 mil pontos. Então é o dobro de pontos. E com 120 mil pontos, dá para você fazer uma viagem executiva ida e volta, né? Então é bem interessante aí, se você pegar a tabela fixa, dá para você usar esses pontos gostoso aí, né? Então, top demais aí. Ou fazer uma viagem ida e volta para Miami, né? Ida e volta para Nova York. Então, esses pontos bônus que você ganharia do cartão, para quem tem condições de gastar esse valor, fantástico. Sobre os cartões Black e Infint da Latam, você vai ganhar seis cupons para solicitar o upgrade de cabine, né? Então você imagina estar indo para o Uruguai, para Buenos Aires e tal, e você vai de cabine econômica, né? Só que você pode ter, com seis cupons, você pode pedir o status upgrade, né? Então ele vai sempre sobrepor o melhor quantidade de pontos. Então, se você tem o cartão Black do Itaú, que tem, por exemplo, o clube Latam Pes, com dois pontos, por exemplo, o Gold, vai ganhar dois pontos. O Gold vai te dar dois cupons para você viajar. O cartão te dá seis. Então, o que prevalece é o seis, não os dois, tá? O que vale mais é seis do que dois. Então, prevalece o seis, tá? Você não vai ganhar seis mais dois. É seis o máximo que seria o cartão. Os dois do clube não entrariam. Ah, eu não tenho o cartão do Itaú. Então, prevalece o clube, tá? Então, gente, é interessante que está tendo umas promoções legais, realmente, aqui, tá? O Shopping está legal, Marketplace, o Latam Pes, o Travel, né? Ou seja, todo o portfólio da Latam Pes e o grupo Latam está entrando no jogo aqui, no Card Week. Semana Week para os clientes Latam Pes. Show de bola. E se você não tiver o cartão da Latam e quiser solicitar, nós temos um link aqui no canal, através do nosso blog, altarendablog.com.br. Este link aqui, Mastercard Black Latam, é esse cartão que está te dando essa bonificação top aí para vocês. 120 mil pontos. Clica aqui, peça o seu cartão e, se for aprovado, conclua todo o ciclo para você ganhar essa mega quantidade de pontos que o Latam está fazendo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Ana Carolina, um grande abraço. JP Games, um grande abraço. João Paulo, um grande abraço. Maxwell Leite, um grande abraço. Pedro Invest, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Um grande abraço. E aí E aí E aí